Acha Ô mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só botar banha de cheiro Ô mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só botar banha de cheiro A moça de Mochotó Foi a rua passear Foi o jogo do lugar Capital de Maceió Jogaram futebol Telegrafa pra peneira Eu perdi o medo Me jogaram futebol Me jogaram futebol Me jogaram futebol Me jogaram futebol Ô mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só botar banha de cheiro Ô mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só botar banha de cheiro Cara chove do portão Padre estranca meu galinho Meu galinho de alecrim Tranquei rosa na mão Galho de manjericão Anda roda brilhantina Laranjeira lima 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 Ô mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só botar banha de cheiro Ô mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só botar banha de cheiro Eu quero a chave do portão Padre estranca meu jardim Meu galinho de alecrim Tranquei rosa na mão Galho de manjericão Anda roda brilhantina Laranjeira lima 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 Ô mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só botar banha de cheiro Ô mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só botar banha de cheiro Meu cabelo é marombado Só botar banha de cheiro Meu cabelo é marombado Só botar banha de cheiro Meu cabelo é marombado Só botar banha de cheiro Meu cabelo é marombado Da outra manha de ser Ai galera, nós somos a banda Rosa de Pedra E vocês assistiram o som de Brilhantina Que é um domínio público Se curtiu, compartilha e dê uma clicada aí na curtição Valeu galera!